E aí galera, conhece na área, sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay aleatória aqui de Farming Simulator 2015 e vamo que vamo galera, temos aqui novamente com o Giovanni aí, Giovanni, beleza? E aí galera, beleza? Bom, vamo lá galera, hoje nós vamos tá aí apresentando um mod muito show de bola aí, você deve já ter visto aí no título do vídeo, né, que é o nosso mercedão aí. Só que assim galera, a gente vai tá testando ele aqui então, e eu vou tá armazenando esses nossos grãos aqui, nossos grãos de milho, aqui na nossa... Ô caramba, fugiu o nome agora, no nosso silo aqui da nossa sede, né, porque eu vou tá daqui a pouco indo lá buscar esse caminhão, calma aí. Ô Giovanni, agora eu não me lembro de uma coisa, a gente acabou a colheita no último vídeo lá, né? Ah, do milho? É. Aham. Daí, acho que agora a gente vai ter que pegar o plantio, não lembro. Mas eu acho que seria o plantio. É, é isso mesmo, é o plantio. Só que eu não sei se eu tenho plantadeira, cara. Sério mesmo, eu não sei se tem... Nessa carreira, não sei. Tem que ver se tem plantadeira, senão tem que comprar. Ô, esse mod aqui é massa, hein, velho? O que você achou? Maneiro, cara, as portinhas abrem e tal. Uma top, né, do que eu vou mostrar pra galera. Bom, galera, mas é assim, ó. Primeiramente, antes de eu ir lá, tá pegando esse mod lá. Primeiro que eu já tá falando pra vocês, ó. Ó, já fica avisado, tá? Pra galera depois não reclamar. Eu vou tá mostrando ele aqui no vídeo. Porém, ele não vai ser disponibilizado... Como que eu... Opa, não casguei. Ele não vai ser disponibilizado pra download, no caso, nessa gameplay. Por quê? Por causa que ele tá em versão em testes. Ele tá na versão beta. Ou seja, esse mod, ele vai ser pra nossa DLC brasileira. Mas pra matar um pouquinho a curiosidade de vocês, eu vou tá trazendo aqui, então, esse mod aí pra vocês dando uma olhada. Não sei, Giovanni, o que você achou tá mais ou menos? Pela versão beta, que tem que melhorar muita coisa. O que você tá achando aí? Você que já tá vendo ele. Tá massa, cara. Cadê você? Eu tô indo aí já. Ó lá, o Giovanni já pegou ela. Lá vem o Giovanni de mercidão lá. Vamos ficar rebaixado. Vai, eu tô... Eu sou aquele cara que tira... Eu vou nas BR, ó, Giovanni. Eu tô fazendo um clipe aqui, ó. Dá umas quebradinhas de asa aí, vai. Tô fazendo um clipe aqui, ó. Essas quebradinhas de asa. Como que nós podemos dar o nome? Eu sou o QRA... QRA Crazy, vai. Tô filmando aqui, ó. Aí tá, o ronco dele é tenebroso, hein, Giovanni? É, tem as, cara. Caramba, mano. Ó o ronquinho massa dele. São as cantinhas na turbina, né? Mas beleza, vamos lá. Vamos apresentar ele. O Giovanni vai mostrar ele aí pra vocês, ó. É o seguinte, Giovanni. Vamos tá abrindo as portinhas aí pra mim mostrar pra galera. Olha só que show de bola. Abre a porta aí pra galera ver aqui. Ó, aqui tá aberto. Acho que tem que ser o C, cara. Ah, é. Acho que tem que ser. É o bug de multiplayer, né? Pra aparecer pra você. Aí que beleza, né? Coisa muito boa, né? Agora apareceu, nem apertei em nada. Esse é o capiroto. Apertei em nada e abriu as portas. Caramba, Giovanni, tá bonito, ó. Quer ver? Eu vou fechar. Bonitão? Ó, que massa, ó. Ó, é igual um passarinho agora, ó. Pode andar e fazer assim, ó. Caramba, isso aqui é uma coisa que nem no Farm 2013 não tinha, né? Em 2013 tinha, mas esse caminhão... Ele tinha no 13 esse caminhão, só que era VIP. Não, tipo, pra abrir a porta ele tinha? Aham, é. Então isso eu não sabia. Por causa que, tipo, eu tô falando da versão normal, né? Que era disponibilizada pra galera, tipo, eu me refiro. É, na versão normal não tinha, não. Ele tinha, mas era VIP. Será? Ele tá sem lona? Aham, mas é que eu removi ela. Eu tirei. Qual botão que é? Mas você pode ativar aí. Qual botão que é? Acho que é o 9, se eu não me engano. 9 normal. Eita, tá bugado. Normal. Tá bugado pra mim. Pra mim sempre buga, galera. Deixa eu ver, peraí. É o 9? Porque pra mim não tá... Ou será que é a contra o 9 ou algo do tipo? Não, não. Acho que tinha... Aí, ó. Agora foi. Agora apareceu. Mas tem que ver como é que estica ela. Pior que eu também... Será que não é N ou... Aí, ó. Esticou. Aí, ó. Olha a buzinona do bricho, mano. Que bruta. Ó, peraí. Olha. É o carro da pamonha que tá passando da casa. Aí, ó. Que beleza, ó. Caramba. Agora eu vou imitar um passarinho aqui, ó. Jogô, olha. Olha que beleza, ó. Vai andando e vai abrindo as portas. Daqui a pouco... Eita, pechei na coletadeira já. Que beleza. Aí, aí, aí. Mas, bom, galera. Vamos lá. Falando um pouquinho das melhorias. Como vocês podem ver, foi alterada a cor. Agora a gente vai ter na versão branca e preta, né? Aqui a carroceria dele. Só que assim, eu não sei se vai ter na DLC disponível. Mais cores. O que tá escrito aqui embaixo? Camila. O tempo aqui mostra. Será que é a mulher do piloneto, mano? Porque foi o piloneto que ditou isso daqui. Sabe pra ser piloneto. Piloneto não tem mulher não, rapaz. Será? E agora? Eu não sei de nada. Aí, piloneto. Agora você vai ter que deixar nos comentários, mano. O que que você... No máximo é o nome da mãe dele. Ah, eu não posso dizer nada, né? Vai saber. Quem ser Camila? Bom, não sei, ó. Mas tem aqui, ó. Os rodoar aqui, bem de boa. Não, cadê as... Caramba, tá meio diferente o negócio. Mas tá bonito. Cadê as tampinhas do rodoar? Sumiu. Ó, tem cheio de caixa aqui, ó. Dá pra guardar as coisas aqui dentro, ó, Giovanni. Só que nós vamos ter uma chave descadeada. Tem que arrombar agora esse negócio. Vamos dar umas peixadinhas aqui, ó. Bater com a cabeça. Uou, uou, uou. O negócio é louco. Tá o escape. Caramba, esse escape é gigante, hein? Olha só. Olha, mano. É... Mas tá bonito esse mod, hein? Como é que tira a lona? Tá bonito, cara. Como é que você fez? Ah, é o nove. Caramba, o nove não tá... O nove é normal. Pra mim não. O oito, então. O oito? Caramba, pra mim tá bugado, então. Pra mim abre o mapa na hora que eu clico o nove. Então. Pra mim também, só que a hora que abre o mapa. Aí, ó. Entendi. É no cinco e no seis. Ó. Não, ela até... Pra mim é no nove. Pra mim é no cinco, ó. Aperto o cinco. Aparece a lona aqui, ó. O negócio, ó, bem bonitinho. Mas beleza, galera. Vamos lá, então. Ó, o caramba. Por dentro tá bonito também. Eita, tem dois... Duas câmeras. Ó, eu tô de carona aqui, Giovanni. Que top. Ó, entra dentro e aperta C. Você pode ficar de carona ali, ó. Entra dentro e aperta C aí, ó. É, meu. Só que, tipo, você ficar de carona, só que é só a câmera de frente. Porque você é o motorista do mesmo jeito. Né. Mas, ó, tem GPS. Mas, ó. Radio comunicador. Agora, assim, ó. Ó, o volante sem bug agora. Bonitinho. Antes tava bugadão. Você lembra, na... No vídeo lá que o Dudu fez com o nosso Mercedão? Tá bem bugado, mano. O que que tem mais aqui, ó? Um negócio pra passar ar ali, ó. Um rádio pra escutar uns... Tá passando um filme ali. Que filme será que tá passando nessa telinha? Até DVD no caminhão, ó. O negócio é muito chique. Pra DLC brasileira. Aqui, ó. Ó, eu tô lá. Ó, eu. Ó lá, o Fabinho dirigindo, ó. Eu tô ali dirigindo, ó. Ó, a mãozinha do cara gira agora. Agora tá bem bacana. Mas, beleza, galera. Vamos lá pros testes. Apenas apresentando o mod. A gente vai ter que começar o nosso plantio. Eu não sei o que que eu vou tá plantando. Então deixa nos comentários aí. O que você acha que eu tô tá plantando lá. E, Giovanni, o que que... Será que não vai funcionar pra descarregar? Eu acho que funciona, cara. Tá, mas eu vou ter uma outra tecla. Porque pra mim tá bugado esse negócio. Você tem que... Opa, agora apareceu. Tem que apertar uma tecla ali, né? Tô ligado. Vamos vender nosso milho. Nosso milho de ontem. Olha, ó. Beleza. Vamos encher esse negócio de milho, Giovanni. E você vai junto com nós. Vamos lá pro trem, Giovanni. Vamos fazer um mini comboio aqui, ó. Ô, será que não dá pra encher essa caminhonete de milho também? Olha lá, não aceita. Sei. Porque eu lembro que uma vez eu tinha uma Kombi que dava pra fazer isso. Enchi a Kombi de milho, cara. Vamos ver. Ó, enchi a mercedão. Aqui é bruto, hein, Giovanni. Mas olha, mano. O que que é isso? Vou até cobrir a porta aqui, ó. Só pra fazer uma fotinha boladona pro Facebook aqui depois, ó. Aí, ó. Coisa boa. Beleza. Vou colocar lona. Tem que ir com lona no asfalto, né, depois. Senão vai ser a Federal pegando nós lá. Tá pronto aí, Giovanni? Podemos ir? Vamos. Partiu, então. Vamos subir aqui. Ó, ele tá pesando na subida. Uou. Parou. Não sabe, não. Força, bicho. Ó, agora ele vai trocando os turbos. Ele vai trocando marcha na subida. Isso aqui, beleza. Matiu. Vambora. Cadê a parte... Eu sei que ele tem luz alta também. Eita, apertei pra ligar a luz. Trava o jogo. Olha que beleza. Ó, apertei de novo. Ó, tem luz alta também, Giovanni. Aqui na... É. Tipo, separado, né? No botão separado. Uhum. Uma coisa só que tá difícil de enxergar é esse radiocomunicador bem no meio da minha cara. Eu tenho que dirigir de carona, ó. Daí dirijo de boa. Dá pra ir bem tranquilo, ó. Ali, dirigindo. Vamos dar um nome pra esse fazendeiro aqui, ô, Giovanni? Pense num nome bonito aí. Vamos. Ah. Astolfo. O que você acha? Como? Astolfo. Fazendeiro Astolfo. Nome bonito. Então vai ser o fazendeiro Astolfo dirigindo a nossa mercedão da DLC brasileira. Como que fala? Privilegiável. Tá, o português é muito bom, você está ligado. Português do 3 é uma beleza. Mas, ó, galera, eu quero agradecer você que tá se inscrevendo no canal. É... Onde... Faz o quê? Essa semana a gente tirou 7 mil inscritos. Já estamos quase nos 7.200. Então valeu aí. Vamos que vamos aí rumo a 10 mil inscritos. E se... Caso você não for inscrito, também inscreva-se. Porque a gente tem vídeo novo todo dia às 11h30. Somente um por dia. Por causa que um já dá trabalho, né? Por enquanto, né? Por causa que eu tenho mais compromisso. Mas futuramente o canal vai ter mais vídeo. E o negócio corre, cara. Tá quase 100 km por hora, ó. Passei até da entrada. Para, para, para. Eita, foi uma estaca. Caramba, vai capotar. Uou, uou. Nossa, ele era pra ter parado ali em cima, né, mãe? Tudo bem, vamos entrar aqui mesmo, ó. O Astofo hoje tá... Tá muito exaltado na direção. Opa, é Afonso ou Astofo? Esqueci agora o nome do cara. É Afonso? Ah, sei lá. É um desses dois nomes. Olha, ele fez a barba hoje, olha. Não tá nem de boné. Cadê? Tão quase chegando aqui no ponto de venda. Ó, vai nos drift aqui, né? Que beleza, ó. O piloneta se declarando por meio de caminhões. Né, Giovanni? O piloneta se declarando por meio dos mods aí, ó. Olha que beleza. Verdade. Vamos tirar a lona. Será que ele vai vender normal ou vai ser bugado igual o outro? Por causa que tá na beta, né, mano? Tá na beta, então a gente não sabe de nada. Ó, tá funcionando. Tá funcionando, cara. Mas só que beleza. Esse pneuzão traseiro é tudo preto, né, maquiagem? Aí, tenta... Você consegue mandar o trem embora ou tem que ser eu? Ah, já mandou. Mandei. Tchau, trem. Vai embora, me trai dinheiro. Vamos tentar seguir o trem? O que será que acontece se eu seguir ele? Eita, tá muito ligeiro. Volta aqui, ó. Será que... Ele ainda tá no buraco preto. Dentro do túnel é um negócio preto. E peixou. Ó, física... Aqui não vai. Ah, um lugar do farm que tem física, pelo menos, né, Giovanni? O resto não tem física? Física pra quê? Ai, ai, ai. Caramba, olha só. Já tá ficando noite, ó. Oito horas da noite aqui no Sever. O negócio tá complicado. Aqui onde já vão ter que dormir, vão ter que... E a nossa casa tá reformando ali, Giovanni. Onde que ela vai dormir? Vão ter que alugar. Vão ter que dormir dentro de um galpão, né, em algum lugar, mano. É, ué. Eita, pega. Vamos dormir lá no celeiro. Vamos lá pros finos, Giovanni. Vamos dormir em cima dos finos hoje. Opa. Cortei botão errado aqui. Bom, vamos já ligar. Eita, liguei a luz errada. Caramba. Eita. Tá, ficou... Não quer subir. Eu encavarei o caminhão. Olha que beleza. Eu vou andar com as portas abertas. Só pra... Pegar um vento nas pernas. Tá, vai estourar as portas. Isso sim. Bom, galera. Mas lembrando, é... Esse daqui vai ser com a nossa DLC brasileira. Já disponibilizaram pra mim vários os modelos aí da DLC. Se você quer que eu mostre mais mods da DLC aqui no canal, eu peço que vocês comentem aí pra mim mostrar que eu vou estar trazendo sempre aí pra vocês. Mas lembrando, ainda não tá tudo pronto. Tá tudo na beta. E vai lançar somente final de ano aí. Então, essa é a nossa DLC. Quero mandar um abraço pro Jonathan, pro Iago, pro Piloneto, pro Poderoso, pro Arthur, pro Ferruge. E toda essa galera aí que está no canal. O Rodrigo. Nossa, tem muita gente. Até vou parar de falar nome. Tem muita gente mesmo. Agradecer aí ao Giovanni por ter participado de mais uma gameplay aqui do canal. E, Giovanni, se quer anotar pra galera aí, pode ficar à vontade. Dá like aí, hein. Não esquece. É nóis, galera. Então é isso aí. Valeu. É nóis. Se você não é inscrito no canal, então me inscreva. Se tem vídeo novo todo dia, às 11h30. É isso aí. Aquele abraço. Fica com Deus. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.